Bom dia! Tudo bem, meu bem? Olha só, começando mais um vlog aqui com vocês, tá? Dos meus dias de hoje. Acabei de acordar, abriu o rosto, uma coisa. Tomei meu café já e hoje que nós temos. Hoje a Lenzinha lá tem congresso das crianças, gente. Tá tão bonitinho. Vou deixar uma partezinha do ensaio pra vocês assistirem. Como vocês viram, tá ficando muito fofo. Mas hoje eu não vou poder assistir ela cantar. Um parênteses das minhas orelhas lindas, que é essa faixinha que minha irmã me deu. Então, porque eu tenho um casamento hoje lá em Arujá, então eu tenho que correr, né? Tenho que arrumar ela, vou ter que deixar ela na casa da minha tia, porque minha tia que vai levar ela. E deixar o almoço pronto, fazer o almoço. Tá uma correria aqui hoje. Acordei agora às 9 horas e tô na correria. E é isso, gente. Então, o que der pra mostrar pra vocês eu vou mostrar, mas já lembrando que tá bem corrido. Na verdade, o foco hoje eu vou mostrar pra vocês é eu tocando, porque vocês sempre me pedem pra eu gravar vídeos eu tocando, eu fazendo casamento, eu fazendo alguma coisa. Então, como eu já tô em um casamento, embora seja com um grupo que eu nunca toquei, eu toquei com esse grupo, gente, a primeira vez. Vou tá filmando, meu esposo ainda vai tá filmando pra vocês, eu tocando. E é isso. Olha que bonitinho, gente. É um violino, ó. Então, conforme eu for fazendo as coisas, eu vou mostrando um pouquinho de cada coisa pra vocês, tá bom? Mas o foco é o casamento hoje, tá bom? Não, até mais. Ai, gente, eu fui preparar minhas coisas pra me maquiar daqui a pouco, né, pra ser pro casamento mais tarde. Olha o que aconteceu. Com o meu pó mais claro. Quebrou tudo, gente. Eu não vi. Vi agora. A sorte deve ter caído, eu não devo ter visto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou consertar esse estrago com álcool 70%, tá? Você coloca algumas gotinhas de álcool aqui, amassa tudo, né? Primeiro, amassa tudo. Deixei ele bem retinho, amassado. Aí, depois você vem com álcool 70% por cima, que ele já fica arrumadinho de novo. Então, eu vou fazer isso. Ó, e amassa assim tudo. Deixa tudo amassadinho. Aí, a gente vai arrumar assim, ó. Ai, que tristeza, Jesus. Vai ficar perfeito, que nem antes, né? Mas, pelo menos, ele vai voltar, tá compactado. Pronto, ó. Fez isso, eu vou vir agora com álcool. Vou vir com álcool. Vai virar uma pastinha. Ó. Faz uma pastinha mesmo. Não dá muito, né? Não vai ficar igual antes, mas... Agora, eu vou pegar um pedaço de papel grosso, assim, ó. E vou aqui, ó. Apertar assim, ó. Ó. Tá vendo que o álcool tá subindo tudo pra cá? Ó. Esse daqui é o álcool que sobe. Vou arrumar assim, indicando. Espero que não grude. Ó. Ó o álcool tudo aqui. Vem de novo. Apertando. Bonito, bonito, não fica, né? Compacto. Olha o álcool. Vou pegar outro papel grossinho. E de novo aperta. Pra arrumar. Aí, você vai ajustando, assim, ó. Uns cantinhos. Aproveita que tem álcool ainda. E vai ajustando. Ó. O álcool sai todo no papel. E olha só. Então, gente. Quando eu quebrar alguma coisa de vocês. Fazem isso. Pó, blanche. Ele não gruda no papel, ó. Tá vendo? No papel, ó. Sai o álcool, só. E aí, vocês esperam evaporar todo esse álcool. Viu? Ó como é que ficou. Agora, eu vou deixar ele secando e evaporando aqui sozinha. Mas, praticamente, é isso, ó. Consegui recuperar o meu pó. Tô aqui vendo nossas roupas, ó. Como eu vou tocar. Minha roupa é preta. Eu vou com esse vestido. Ele tem a manguinha e a barrinha flare. Eu amo esse vestido. Eu comprei da minha amiga, da Elisandra. E aqui tá a roupa da Ellen, ó. Calça preta. E a camiseta que as crianças vão usar, né? O tema Quero Ser Comistério. E o tema é Deus Criou Menino e Menina. É tão bonitinho. E aí, vem até com a coroinha, ó. Que coloca nas crianças. Eu vou fazer um coque na Ellen e vou colocar. Calça preta, camiseta. Essa daqui é a minha. E agora, eu vou ver a da Emily. Ó. Eu vou lavar o cabelinho da Ellen e vou usar essa linha aqui que a Cintia me deu. Essa daqui é uma amostrinha. Eu não sei se vai dar pro cabelo dela inteiro, mas eu acho que sim. Mas eu quero usar. Esse daqui é pra cabelo químicamente danificado. Ela não tem química no cabelo, mas... Eu vou usar nela esse daqui. E vou usar o verdinho na Emily. Esse daqui, ó. Esse. Esse daqui eu vou usar na Emily. Ó. Cabelos cacheados. Na Lumina também. Essa amostrinha foi a Cintia que me deu também. E esse na Ellenzinha. Vem só dois. Porque esse daqui acho que vem o creme de pentear também, ó. Tá vendo? Então, Emily e esse na Ellen. Eu espero que dê. Vidas. Agora eu tô secando aqui um pouco o cabelinho da Ellen. Porque eu vou fazer um coque. E aí pra segurar mais, eu tô secando aqui com o secador. O cabelinho dela aqui fora. E vou fazer um penteadinho pra noite. Terminamos o cabelinho. Ó como é que ficou aqui em cima. Eu fiz duas trancinhas aqui porque ela não aguentou secar mais o cabelo. Aí eu coloquei aqui a coroinha que tem que colocar. Ó, vira ela. Aí aqui eu sequei, né? Como tinha secado. Aí eu só fiz um babyliss. Pra ficar cacheadinho. E tá pronto, ó. O coque é todo com trança. Ó. E esse daqui aqui na frente. Que tinha uns quebradinhos aqui. Porque assim, olha. Eu fiz a boa de cortar o cabelo pra fazer uma franja, né? E aí eu tive que fazer essa trancinha assim de lado. Mas ficou bonitinho, né? Olha aqui, Ellen. Agora eu tô aqui fazendo minha maquiagem. Porque eu tô quase me atrasando. Quase. Quase. Aí as crianças já comeram. Hoje o boy fez a comida. Né, vida? Ai. Ele que fez almoço, fez arroz. Ele que fez todo o resto. Porque tipo, lavou a cabelo as meninas, né? E cuidar de mim também, né, queridas? E é isso. Quando terminar aqui a maquiagem, eu mostro pra vocês. Mas ficou numa luz melhor que essa luz. Tá horrível. Ficou assim minha make super rápido. Fiz minha maquiagem voando. O que só vou foi o delineador, né? Que daí parece que eu tô super maquiando. Meu cabelo, eu fiz um copo, mas acho que eu vou assim mesmo. Aí eu passei uma chapinha aqui só pra dar uma modelada, ó. E vou assim, a Ellen. Oi, gente. Aí meu vestido, ó. Tô sem sapato ainda. Mas meu vestidinho, ele fica assim no copo. Coloquei um colarzinho, um brinquinho. Simples, gente. Simples. Muito simples. Que é quando eu tô com casamento assim, não fico me arrumando muito, não. É que hoje lá é um lugar chique. Vocês vão ver. Vamos filmar pra vocês verem. Então, eu tenho que ir um pouquinho mais arrumada, porque só vai ter eu de violino. Então, atenção, né? Atenção e pressão, né? Aí eu me arrumei um pouquinho mais hoje por isso. Coloquei um vestido. Mas, geralmente, eu vou de calça, sapatilha, porque quando é em sítio, o salto fica afundando na lama. Não gosto. Mas eu já tô indo mais arrumadinha por conta disso, porque é o lugar da mais sítio. Então, vou arrumar essa criança aqui, ó. Vou passar... Já tá com a blusa, passar a chapinha. É, vou dar mais uma passadinha de chapinha pra enrolar o cabelinho dela. A balançada. A minha coroa, eu sou princesa. Quando ela estiver pronta, eu mostro pra vocês. Mas ela vai colocar a camiseta dela só lá na tia Neia, né? Que é a minha tia. Porque se ela sujar, aí já é, né? Tá bom? Então, conforme a gente for fazendo as coisas, eu vou mostrando. Tá? Pronto, ó. Fiz mais uns cachinhos, porque já tinha soltado, né? Porque cai mesmo, né, gente? Aí eu coloquei mais pomada e deixei assim. Vira de frente, Ellen. Sou princesa. E a coroinha que tem que ir, né? A coroinha é com as partes do uniforme. Tá soltando aqui o grampo. Ficou assim. Ela tá indo com essa calça aqui agora. Ela tá indo com essa calça preta, que é a calça que ela vai usar. Noite, só trocar de blusa, que essa blusa aqui, ela só vai... Que se ela sujar, não é a blusa de anoite, né, dona Ellen. Mas tá pronta. A minha também tá pronta, mas a Emily não vai cantar. Então, é só a Elenzinha mesmo. A preocupação mais... É, Elen. Deixando a Elenzinha lá. Na casa da minha tia, a Emily também. Coloquei esse negócio aqui, gente, pra fazer o quê? Porque esse daqui tá organizado. Agora esse... Não tá querendo. Só por essa parte aqui. Aí eu coloquei aqui pra ver se segura, né? Se você fica. Mas tô deixando ela já lá na minha tia. Depois eu vou seguir para o trabalho. Aí vocês me contam como é que foi o culto lá. Viu? Viu, Emily? Emily tinha... Eu não gosto de aparecer. Quanto crianças entregues na minha tia. Tô moindo agora, né, vida? Em seguida, vire à esquerda em rua... Muitas de Menezes. Arujá. Arujá. Quem é de Arujá? Tem alguém de Arujá aí? Tô moindo pra lá longe, hein? Uma caminhadinha. Chegamos em Arujá. Arujá, tá na Arujáira não. Tô inventando o nome. Tô mochando agora o lugar. Mas tá cedo ainda, graças a Deus. Depois eu vou chegar, dar uma aquecida. Tranquilo. Chegamos no lugar e eu acho que são eles lá no fundo, lá, ó. Tá vendo, ó? Fazendo fotos. Eu acho que já são os noivos. Cheguei um pouquinho cedo. Mas é bom porque dá tempo de dar uma aquecida antes. Muito bonito aqui. Muito bonito mesmo. Lá dentro eu filmo mais pra vocês. Vou mostrar decoração. Tudo temos tempo. Né, vida? Eu acho que vai ser... Olha, gente, que lindo. Isso é maravilhoso. E tem aqui dentro também, ó. Só que eu não sei se vai ser aqui dentro ou se vai ser aqui fora. Aqui fora vai ser se não chover. É o segundo plano B aqui dentro, né? Acho que aqui é um plano B. Porque tem que ter plano B. Gente, noio, mas pelo amor de Deus, porque já toquei na chuva. Tem que ter plano B. uns lugares pra tirar foto, que eu achei muito lindo, ó. Ó. Ali são eles, ó. Tirando fotos. E eu preciso deixar um banheiro. Quero fazer uns fios. Vou aproveitar que tá dia ainda e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse daqui é o meu case. Eu estou hoje no meu verino. Vou mostrar pra vocês como é que é. Já abri, ó. Aqui eu coloco umas fotos minhas de recordação, ó. Tem o Ed aqui. O arco tá na frente, mas, ó. Fiz umas fotos. Fiz um mural com as pessoas que eu gosto. As meninas, as crianças cantando. Aí aqui tem dois arcos. Esse daqui eu uso. E esse tipo um reserva. Que se caso aconteça alguma coisa com esse, tem esse, né? Então fica dois arcos. E o violino aqui, ó. Tem um paninho aqui. Aí ele é assim. Esse daqui é um surdina. Ó. Ele abafa o som. Aí ali tem o breu. Esse daqui é o breu. Onde eu passo aqui, ó. Na crina. Pra poder sair som, né? No violino. A espaleira, ó. Pra poder segurar o violino no queixo e não ficar desconfortável. Tem gente que nem gosta de usar isso daqui. Tem gente que gosta de tocar sem. Mas eu nunca consigo tocar sem isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele em pé. O nome dele é Zuriel, tá, gente? Depois vocês procuram no Google o que significa Zuriel com Z. Lindo, meu bebezinho. Meu pai, que me deu esse pelinho. Deixa eu arrumar aqui. Aí tem um estojinho aqui, ó. Onde eu coloco o afinador. Tem o lápis. Tem o apontador. Tem o pilhinho de cabelo. Tem tesoura. Tem o empregador. Tem esses negócios aqui, ó. que eu uso pra prender partitura porque eu não tô com o lugar aberto assim, igual hoje. Pra não voar tudo, a gente coloca, ó. Tá vendo? Treme de mão. Ah, esse daqui também é surdina, ó. Tô com a surdina de madeira. Esse daqui fica bem abafado, só com esse daqui. Tá vendo? Ah, presidinhas de cabelo. Enquadro tudo aqui porque, né, é salvação. Aí, essa parte aqui, ó. Daqui de cima. Peraí que eu vou abrir. Ó. Essa parte aqui, ó. É onde fica as partituras. Tá vendo? Onde eu guardo algumas partituras. Esse daqui é a cantata. Da Ellen, na verdade. Pastinha da Ellen, mora. O Jonathan levou pra gente. Aí a minha. Aí tem umas músicas aqui de casamento ainda. Do outro casamento que eu fiz. Deixa eu ver se é. Acho que é. Ó, Viva La Vida. Vai tocar hoje, Viva La Vida. O pessoal gosta desse Viva La Vida, né? Todo mundo quer ser que eu sou Viva La Vida. O povo ama. Essas partes não são de hoje, tá? São do outro casamento que eu fiz. Aqui, tá vendo? Foi aqui o outro, ó. Chácara do Joá. Aqui algumas partituras. Então aqui é uma baguncinha onde eu guardo as partituras. Pra não... Pra não... Quando não tem pasta, coloca aqui. Aí fecha, ó. Tá tudo bem. E é isso, gente. Fiz aqui um mini tour do violino. Agora vocês vão me ver tocando. Dá uma limpadinha nele, né? Fica apresentável. Lindo, maravilhoso. E agora vamos esperar a hora pra gente tocar. Eu acho que não pode pisar na grama, mas eu tô pisando só pra mostrar pra vocês a fonte. Olha que lindo, gente. Esse lugar é muito bonito. Tô muito questionada. Tô me voltando pro lugar lá, né? Porque... Vai começar já, já. Vou afinar meu violino. Ó. Ai, que bonito. Olha essa paisagem. Que coisa linda, cara. Ai, eu tô tão feliz porque parecia que ia chover, mas agora o céu limpou, ó. Ela vai poder casar lá. Eu nem conheço ela e tô feliz. Mas aqui lá fora é mais bonito que aqui dentro, segundo plano, né? O plano B é bonito também, mas o plano A é muito maravilhoso. As meninas ali, já. Que lindo, depois de pronto. É muito mais bonito aqui fora, vida. Do que lá dentro. Ai, que bom. Você remorou o céu azulzinho. Que bom que ela vai poder casar aqui fora. Eu nem conheço ela, mas tô feliz. Porque eu ia gostar de casar aqui fora, vida. Do que lá dentro. Muito mais bonitinho, né? Olha lá. Eu nem sei onde eu vou ficar. Não faço nem ideia. Onde os músicos vão tocar, mas tudo bem. Gente, nós vamos tocar aqui dentro. Que bom, cara. Que isso acontece com alguma coisa, né? Estamos protegidos, ó. As cadeiras dos músicos. E ali o altar. Então, nós vamos tocar daqui. Mas eu gostei daqui também. Olha que bonito. Casar aqui dentro também, né? Aqui é o plano B. Tem que ter plano A. Plano A aqui fora, no campo. Plano B aqui dentro. Então, eu vou arrumar aqui direitinho pra gente... Aceita casar-se com Everton Pereira, no Santos? Sim. Assim, de acordo com a vontade que antes vai acabar de afirmar perante mim, eu, no nome da lei, vos declaro casar-nos. Obrigado, obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto